Como na gente, como na year, esse aqui tem uma galinha, como é vença no fisco, como é como na pende, como nesse tempo na manhã, como é que é vale, vamos, e tata como na A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL